Então, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, venho nessa tribuna fazer uma denúncia. Não que eu goste, mas que eu acho que é necessário. Eu vou falar sobre a questão das compras das fraldas geriátricas feitas pela Secretaria Municipal de Saúde. Por favor, João, põe o primeiro slide, por favor. Em 2022, a Prefeitura, por intermédio da SMS, deu início ao pregão 228, do tipo menor preço, por item, cujo objetivo era o registro do preço para aquisição de fraldas descartáveis. Adulto, e aqui tem o número do pregão e do SEI. Cumpre salientar que tal licitaçório foi acompanhado pelo Tribunal de Contas do Município. E o que o Tribunal de Contas do Município chegou à conclusão? Chegou à conclusão que o edital não reunia condições de prosseguimento devido à fragilidade nas justificativas e outros itens. E aí está as justificativas do Tribunal de Contas do Município falando que essa licitação era muito frágil e não deveria continuar. Ocorre que, mesmo diante de tais conclusões do Tribunal de Contas do Município, o processo licitatório prosseguiu. Teve como vencedora a empresa Evergreen Indústria e Comércio Limitada. Entretanto, a citada empresa que ganhou em primeiro lugar foi descredenciada. E quem ficou em segundo lugar, que acabou assumindo o certame, foi a certame Comércio de Medicamentos Limitadas. Que é o próximo slide, faz favor, João. Isso, próximo slide, por favor, João. E, de acordo com as atas de registro de preços, olha lá, se ganhou a fralda M a 1,31 e a fralda G a 1,37. Acontece que, em abril de 2023, a Secretaria Municipal de Saúde aditou o registro de preço para que o valor da unidade fosse pago a R$ 2,06. Ou seja, em março do ano passado, foi feita uma licitação que era frágil e que as fraldas foram compradas a 1,31 e a 1,37. E quando chegou agora, em março desse ano, eles aditaram para R$ 2,06 e pagaram retroativo desde agosto do ano passado. Ou seja, as fraldas a 1,31 e a 1,37 só foram pagos só cinco meses e depois foi pagado a 2,6. Mas o que é mais estranho ainda é que a justificativa está sob segredo. E aí eu pedi a justificativa da Prefeitura para saber por que está pagando esse aditivo e desde agosto. Já tem quase 60 dias, até agora a Secretaria não me respondeu. Espero obter a resposta. Mas o que é mais engraçado ainda é que a gente... Posso passar a próxima vez lá, João? A gente foi pesquisar o preço da fralda. O preço da fralda nos sites e em mercados, você compra a 1,31. Então, a Prefeitura está pagando R$ 2,06 em fraldas que você compra em mercado, em sites, a 1,31. E mais ainda, ela foi pagar um retroativo desde agosto para cá. E o pior de tudo é a qualidade dessas fraldas. Olha só. Nós temos duas qualidades de fralda aqui. Essa melhora aqui, que é mais grossa e densa, é a fralda que antes não era por licitação. Era por contrato de emergência. E agora, o que eles estão entregando nas UBSs, é essa qualidade aqui, super ruim, aonde que as pessoas têm que, à noite, colocar, às vezes, duas, três fraldas em uma pessoa, porque ela não aguenta. Então, significa que a Prefeitura está pagando mais caro que o mercado, sendo que a Prefeitura compra em torno de 15 milhões de fraldas ao ano. O mercado compra lá mil fraldas ao ano. Então, se no mercado está 1,31, é porque a Prefeitura teria condições de comprar isso muito mais barato do que nessas redes particulares de mercado. Então, eu só coloquei no Tribunal de Contas do município, coloquei lá no Ministério Público representações, mas eu quero que o Tribunal de Contas, quero pedir aqui um apelo ao turma, presidente do Tribunal de Contas, porque Vossa Excelência já colocou que essa licitação tinha problema e agora foi comprovado questões que estão se pagando muito mais caro que o mercado e o Tribunal de Contas do município e o Ministério Público tem que tomar conta. Não é possível que agora nós vamos ter a máfia das fraldas na cidade de São Paulo. Já tivemos da merenda e agora, pelo jeito, é das fraldas, presidente. Muito obrigado.